Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Game Mais, o seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube, onde você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece a respeito do mundo dos games, independente da plataforma que você jogue, seja na Nintendo, na Playstation, no Xbox, no PC ou no mobile, aqui você sempre encontra a melhor informação referente à sua plataforma preferida. Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, já clica aí no curtir e deixa também o seu comentário aí, se você curtiu aí até o final do vídeo, pra gente poder ler depois aqui no Game Mais, beleza? Outra coisa também é que aqui no Game Mais você recebe conteúdos diários de forma gratuita, né? Você tem as notícias, tem os reviews, os trailers de jogos, dicas, cobertura de eventos ao vivo e até mesmo as nossas lives todos os dias a partir das 8 horas da noite, né? Onde você pode participar conosco aqui na Gameplay, né? E outra coisa também é que você sendo inscrito no canal, você recebe ótimos preços na compra de seus jogos lá no nosso parceiro oficial, que é a House of Games, né? Essa semana a gente teve bastante lançamento, teve Dragon's Dogma, teve Rise of the Roaming e tem outros títulos chegando aí pras plataformas, né? Então, antes de você comprar aí na internet, dá uma ligada lá na House of Games, fala com ele e a Luísa, já consulta o preço do game, né? Aí pra enviar aí pra sua região, se você não morar por aqui, porque eles enviam pra todo o Brasil e eu tenho certeza que o preço vai ser muito melhor, ainda mais se você for inscrito aqui do Game Mais, beleza? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Dragon's Dogma 2, que chegou aqui pra gente do Game Mais e Dragon's Dogma 2 é um game que foi lançado aí 12 anos após o seu primeiro título, né? É Dragon's Dogma e o Dragon's Dogma Dark Rising, né? Que era o game que foi lançado junto com a sua DLC, que a gente jogou também aqui no canal E o jogo da Capcom, né? Fez bastante sucesso aí, né? Ao redor do mundo, teve muitas críticas positivas a respeito do game e muitos críticos têm elogiado o mundo expansível do game, né? E também os vários tipos de sistema relacionados no game Porém, nem tudo, né? Foi positivo Muitos jogadores, né? Ao redor do mundo, eles estão criticando o jogo, né? De forma, assim, bem extensa Com respeito às adições da Capcom, com respeito a microtransações num jogo Principalmente relacionado num jogo que é single player, né? E não cooperativo e também não é um jogo online Existem, só pra vocês terem uma ideia 21 itens, né? Que são esses aí que eu vou colocar na tela pra vocês agora Que são consideradas como microtransações Dando aos jogadores acesso a itens Como, por exemplo, a Wickstone, que é uma pedra bastante importante Que restaura a vida E a moeda, né? Do jogo Que é chamada de Rift Crystals, né? E até mesmo, só pra vocês terem ideia A capacidade de você alterar a imagem do seu personagem, né? Os preços de cada microtransação, ele varia, né? Eu coloquei na tela pra vocês aí Ele pode variar aí de R$5, né? A preços aí um pouco mais altos, né? E isso, cara, é bem complicado num jogo Que é basicamente considerado como single player Eu comecei a nossa gameplay ontem, né? Tá até aqui passando aqui atrás, aqui no vídeo pra vocês E, cara, a minha primeira experiência do game Tá sendo muito positiva Só que muitas coisas, né? Que eu já pude perceber no jogo É que se você quiser Ter uma... Tecnicamente uma vida um pouco mais fácil, né? Na sua campanha em Dragon's Dogma Muitas coisas você vai acabar comprando com dinheiro real É claro que, de todas esses itens que são disponibilizados no game Só pra vocês terem uma ideia Todos eles você pode conseguir de forma natural no game Porém, é claro que itens que são colocados como microtransações pela desenvolvedora Todos nós sabemos que, independente do jogo Esses itens acabam sendo ou escassos Ou bem difíceis de se conseguir Forçando o jogador, muitas vezes A recorrer ao pagamento desses itens com dinheiro real Só pra você ter uma ideia, pessoal Eu tava dando uma... Tava fazendo uma live ontem, né? Tava eu licindo a live Eu fiz duas lives de Dragon's Dogma ontem E, por exemplo, tem um certo momento no game, né? Que você tá na prisão E pra você não ter que fazer uma cadeia de inventos, né? É tipo, você poderia ter uma chave E essa chave, ela desbloqueia ali, né? A cela aqui tá preso Né? Pra você conseguir fazer a fuga Porém Só pra vocês terem uma ideia Essa chave, ela custa Por exemplo, ali na Playstation Store, né? Custa R$6, né? Apesar de muita gente falar assim Ah, mas é R$6 Cara, R$6 você vai pagar numa chave Que ela tem um uso único Você usou ela, você perde Somente pra facilitar uma ação dentro do jogo, né? Isso daí é muito conhecido entre os jogadores Como o famoso P2W Então Muitas coisas foram adicionadas lá Pra você pagar Pra que Basicamente A sua jornada fique um pouco mais fácil Mas Cara, num jogo de single player Eu acho totalmente desnecessário Você colocar esse tipo de coisa Geralmente Quando é adicionado Por exemplo Skins Que não afetam nada A jogabilidade do game E que não vai te trazer Nenhum tipo de benefício Eu... É até justificável, né? Quando Uma desenvolvedora Coloca esses tipos de itens Mas itens que são de ajuda Pra sua própria progressão no jogo Ou até mesmo Itens que vão curar a sua vida Ou até mesmo Ressuscitar Os personagens no game Cara Eu acho muita sacanagem A empresa Ainda mais como a Capcom Colocar esses itens no jogo Sendo que No primeiro game E até mesmo Na sua DLC Dark Rising Não tem absolutamente Nada disso No game Então É um ponto negativo Pra Capcom Pra um jogo Que ela espera Que venda bastante, né? Na Steam Muitos jogadores Têm classificado A sua classificação Como mista E basicamente 90% Das reclamações Das críticas negativas Na Steam É relacionada Às microtransações No jogo Então A Capcom Ela já recebeu Essas críticas E muito provavelmente Ela deve tomar Algumas ações Com respeito A esse tipo De transação No jogo E isso pode ser Um ponto muito Negativo Pra ela E pode fazer Com que as vendas De Dragon's Dogma Possa cair Se ela não fazer Nada a respeito Nos próximos dias Mas se a gente Ficar sabendo De alguma coisa A respeito Dessas mudanças A gente vai estar Colocando aqui Pra você Beleza? E também Continue assistindo aí A gente já começou Ontem, né? O game chegou ontem Pra gente E aproveita Já vai acompanhando Nossas lives Que as nossas próximas lives Vai ser aí De Dragon's Dogma Também Pelo menos Durante essa semana E depois A gente vai trazer As lives De Rise of the Roaming O Flavio também Tá preparando Uma live aí Com jogos de PC Pra você também Aproveitar Beleza? Então Fique aí com a gente Não esqueça aí De curtir o vídeo Se você gostou Do conteúdo Deixa seu comentário O que você acha Das microtransações No jogo Não só no Dragon's Dogma Mas em outros jogos Single player E pra gente poder Fazer um bate-papo Aqui no game Beleza? Um grande abraço Fique com Deus Até amanhã